Rapaziadinha, sou o meu homem na voz, L.M. Schick Começando o podcast bravo 003 de verão, GPH de Campos GPH de Campos é bravo pra caralho Muita fé, rapaz, muita fé Então, se quiser contatar, GPH de Campos Vai entrar em contato comigo, meu nome no Face Ou no Whatsapp, 998-13-16-26 Só acionar e como? Tá naquele escuro, tá como? No carro de som, nas caixinhas, nas resenhas e como? É que é o podcast que isso aqui vai vir quebrando tudo, pai Fala, fala, GPH, fala disso tudo Valeu, rapaziadinha Quem tá na voz, sou o meu homem de APH de Campos Podcast 003 de verão Participação, L.M. Schick naquele pique Só com as bravas Vou mandar alô pros patrocinadores aí Valeu, Brian de Zagno Valeu, Juan Calicaturas Valeu, Uber Anderson, tamo junto Valeu, mano, BL, tamo junto Valeu, Zangato Zazinho do Corte, tamo junto Começando agora Aquela abertura azada Só o couro pra gostosa Tom, solta a putaria Tá bom Eu só queria que apagasse tudo Eu gosto de suspense Vocês sabem o hino E dê o que falar na mídia Vamo dar o que falar de novo Pesas filhas da puta Pra começar Pra começar Antes da putaria Deixa tudo no escurinho Deixa tudo no escurinho No escurinho, piranha Deixa tudo no escurinho DJ Deixa tudo no escurinho DJ DJ PH Só o couro Isso não é legal DJ PH Isso não é legal Eu, 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 eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do córre E as piranha vem causando o bop Quer dar pro PH porque ele tá de gosto Começando, hein Os amigos do córre Tá com a cintura ignorante Só a cor, hein Só a cor, hein Falou pro meu patrocinador Lando corte Tamo junto Vamo amar o bonde Que é o cintura ignorante Também mulher Vamo amar o bonde Olha o DJ FP Tamo junto KKK E aí, seus putos Tá começando o podcast do DJ mais gostoso de Campos Chama que vem bebê Chama que vem bebê Vamo que vamo naquele pique Começando o podcast 003 naquele pique Só putaria Só cor avançada Vamo de putaria Bondi de PH é sexo sem parar Bondi de PH é sexo sem parar Eu sou viciado em sexo Não pode fazer assim Eu sou viciado em sexo Não pode fazer assim Movimenta 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 Só na posição Tambuzida 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 Não é o meu piroca Movimenta Ela vai pro baile De favela Pra fazer o agachamento Ela vai pro baile De favela Pra fazer o agachamento Ela vai descendo Vai descendo Oi vai descendo Aquecimento Ela vai descendo Vai descendo Alvo pra minha tropa do Kelvin Aquele pique Olha o GKLV Valeu o PH melhor de si Só cor em Movimenta Com a sequencia De pauladeira Ela vai gozando No movimento Olha o Tamires Moura Olha o Paola Tamo junto Cura não é seu puto Tu tá foda Só cor em Desculpe família DJ PH de Campos É ele mesmo Grito no nome do Brabo Magdal DJ PH de Campos é brapa caralho Só cor Eu já tô embrazada Olha só que coisa louca Eu já tô embrazada Olha só que coisa louca Eu vou passar Vou passar E aí? A chota na taboca Eu vou passar Valeu o DGL Com a chota na taboca O novinho chapaquei Valeu o Pathy Valeu o Natan Eu vou passar Vou passar Eu vou passar Vou passar Eu vou passar Com a chota na taboca Eu vou passar Vou passar Com a chota na taboca Eu vou passar Vou passar Com a chota na taboca O novinho chapaquei Te acordar Tá bom Eu vou passar Com a chota na taboca Eu vou passar Vou passar Com a chota na taboca Filha na puta né Tiro pinça Fafatinha Que é Ibop né Pra ser mochera Pra ser amiguinha Quem é mal sabe você Que eu tenho vídeo De tu fudento Na base Tô sentando Trepando Tô gemendo Na base Tô sentando Cusando Tô gemendo Tô postando 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 Eu quero ver se tu é braba, se tu tem disposição Senta com essa tcheca na minha bloca de pentão Rebolando safada, travando sua safada Quicando sua tarada, desse jeito tá bom Senta com essa tcheca na minha bloca de pentão Senta, senta com essa tcheca na minha bloca de pentão Contra, encontrou no lugar certo tudo que precisava Aí os criabrotaram pra te ver se safada Quando veio... Olha o crebinho, tamo junto, hein? A xereca dessa puta não machuca A xereca dessa puta Esse é o DJ PH que ela tanto procura Que ousadinho, pai Que ela tanto procura Não machuca Oi A xereca dessa puta Não machuca A xereca dessa puta Que jeitão, valeu DJ PH Bota as piranha pra citar, porra Bota a ritma, a ritma da vida pra gerar o DJ PH Tá ritmando agora, tá? É melhor... Você, ó Pega, é Vamo que vamo... Naquele pique, valeu Beraldi do corte Valeu também, meu mano aí, naquele pique, sempre fortalece Sempre tá compartilhando aí, os fãs e amigos Só cura, hein? Vamo que vamo... Tem direito a 10 mulheres E aí o Dê Mundo, mano e tem direito a 10 mulheres Olha o Cristina Olha só o que ela faz Quando o gafi é sado vai Cai, 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 cai Na rola do pai Cai, cai, cai Alô aí pro meu irmão, nego do corte Cai, cai, cai Na rola do pai Ela foi nos lados alemão Pro baile de favela Passa pra sarrar nos irmãos Só gosta de lança, perfum O uixi e balão Quando ela fica na onda Ela bate a chota no peitão Bate a chota no peitão A chota no peitão Ela bate a chota no peitão E parece o cozinho do chão Bate a chota no peitão A chota no peitão Não tem foda mais Dois pós, a camuleta dos alemão Uma lupa minha linda, Lívia Silva Ela tá se dedicando Tá fazendo até cossinho Ela tá se dedicando Tá fazendo até cossinho Mas quando tem baile em campos Ela se envolve com os amigos Mas quando tem baile em campos Ela se envolve com os amigos Como pode isso Como pode isso Sonhe em ser polícia Mas tá dando pra bandido Olha o Laís Como pode isso Sonhe em ser polícia Mas tá dando pra bandido Dá pro PH de campo Dá pra mim, hein Ela dá para o Rodin Porque o menor é envolvido Que isso, mano? Como pode isso Como pode isso Olha o Letícia Sonhe em ser polícia Mas tá dando pra bandido Dá pro PH de campo Porque o menor é envolvido Ela dá para o Rodin Porque o menor é envolvido Como pode isso Como pode isso Sonhe em ser polícia Mas tá dando pra bandido Vem piranha jogando Sentando, travando A chota na piroca dos amigos Eu sei que tu gosta muito De dar chota pra bandido Vem piranha jogando Sentando, travando A chota na piroca Eu sei que tu gosta muito De dar chota pra bandido Vai levar o anão do corte Campos Campos É um jogador de Campos Ela tá se desistindo Vai se desistindo Os copos É um jogador de Campos É um jogador de Campos O que? 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 Eu apresentei com a mágica de vilão Vamos lá Vamos lá, vamos lá pra quase Eu já vi a gente comer Eu sou satisfeita que tava sem opção Sei que tu é novinha Então senta pra valer Sei que tu é novinha Então senta pra valer É um Brasil O que? É um Brasil Que se apresentou com a mente de vilão Eu só sabia de tudo, só deixei acontecer Tudo mentira, não foi falta de opção Trequina, somente, só queria me fuder Trequina, somente, só queria me fuder Eu jogo teu jogo, eu jogo a meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo teu jogo, eu jogo a meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo História, históri, 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 históri História, históri, históri, históri História, históri, históri, históri História, históri, históri, históri Olha o Mano Jota, cara Olha o Suel, branche em TV Oi rapaziada, essa música aqui agora é pra aquela novinha que gosta de fazer um chope-chope naquele viga, fazer aquela bola, tomar aquele pique Ô, 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 cê sabe fazer aquela vozinha lá, mano? Claro, viado, calma aí Essa menina ela vai ver me mamar Mamãe, 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 mamãe Ah, esse é o baile de favela Ah, tá no comando de dígela Eu sinto, eu sinto falta da mamada Com carinho que só pela sabe dar Quando, 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 quando a joelha Eu dava isso no Santos Tiroca da vontade de gozar Repina, repina a bunda Pede tapa aí que eu puxo o teu cabelo Olha o Erlson Fox, tamo junto Só você fodeu Melhor que tu não tem Só você representou Meu bem, meu bem Só você fodeu Melhor que tu não tem Só você representou Meu bem, meu bem Vai, meu mano, DJ PH Vamos, artilheiro da putaria Olha, olha elas passando É o bonde das faixas rosas Só maluca, linda e louca Olha, do jeito que os cria gostam Olha, MC Rogêni Praticando cinco sete Roubando quem é a peruca Só xereca, só xereca Senta, 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 senta a cabuceta Da pica, mulher No tal do se desce Rebola, aquece O cocuzinho dos cinco sete Agora, agora, fuleu Virei dos cinco sete Olha o Felpz Só da novinha do match Match, match Ela brota, ela match Oi, match, match, match A treta que ela match Oi, match, match, match E ela brota, ela match Oi, match, match, match A treta que ela match Oi, match Falou pra cá de manhã, hein? Eu tô feio, tô feio, tô tacando em todo mundo Chamando a atenção Sou feio pra caralho, mas eu tomo piroca As mina tapando a porrada Causando, causando, tô muito Brasil, meu nome é feio, o sobrenome é pirocudo Ai, Emília, ele é tão feio, hein? Que que tu viu, né? Pode ser feio, mas tem uma piroca Brasil, meu nome é feio, o sobrenome é pirocudo Brasil, meu nome é feio, o sobrenome é pirocudo Traz, raça, meu nome é feio, o sobrenome é pirocudo Traz, raça, meu nome é feio, o sobrenome é pirocudo Vai, 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 vai na piroca, amor Tá bom demais Chega pra frente Que eu vou enca... Olha o cara, foda-red-outube Chega pra frente Que eu vou encaixando atrás Olha o Pabro Shake Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vela vela vem da área nobre e brota aqui no morrão Pra comprar um baseado Porque aqui é do perdão Viu moreno tatuado E ficou cheio E ficou cheio de tesão Foge no meu plantão Pira Fode no meu plantão Vem foder no meu plantão Olhando, olhando, olhando a visão Vai foder com o PH Olhando a visão Quando eu cheirava no zap, ela fala, brota E eu brilho nessa água estrada Você de quatro, um biquinho de um soca De joca, de joca, de bota Quando eu cheirava no zap, ela fala Fala pra Vitória Souza Tamo junto Quatro, um biquinho de um soca De joca, de joca, de bota Bota, bota, bota Tô botando, hein? Bota, bota, bota Olha o GL Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota tudo em mim Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai te botar Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai te botar Olha o TT, tamo junto Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai te botar Ele vai, ele vai, ele vai te botar Ele vai, ele vai, ele vai te botar Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da plan é o verdadeiro puteiro Vamos pra ganhar Que tá tudo bom Ligar de infinir, cabelinho na regra Olhei pra mim, olhei pra ela Eu falei assim, tão bem qualquer meu crê Senta, senta, senta Valeu, Carol Santos Senta, senta Aitora Senta, senta Senta, senta Aitora Senta, senta Valeu, Mário Gomes Senta, senta Aitora Vai senta Então senta, hein Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente que rala moção Valeu, bocão Senta Valeu, papó Eu não quero Olha o boca de hambúrguer Não vem dano de maluca não Valeu, Rodrigo, chato pra caralho Rala moção Ela, 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 ela brota lá em topo Sabe puta pro caô Na cintura dos amigos De luz Ela viscou O lança piscou O lança piscou Então piscar xereca Olha o Roger Fiuza Vai fuder com o PH Legal aqui no C Vai fuder com o ROGIN Legal aqui no C Vai fuder com o PH Legal aqui no C Vai fuder com o ROGIN Legal aqui no C Aí meu mano DJ PH Cois artilheiros da putaria DJ PH Isso não é legal DJ PH Isso não é legal Tô passando mal Tô passando mal Tô passando, tô passando, tô passando mal Tô passando mal Tô passando mal Tô passando, tô passando, tô passando mal Quando eu vi o tamanho da cabeça do seu p*** Tô passando mal Tô passando mal Tô passando, tô passando, tô passando mal DJ PH Isso não é legal DJ PH Tá hit, mano Não é legal Tô passando mal Tô passando mal Tô passando, tô passando, tô passando mal Tô passando mal Tô passando mal Olha o Tavim das dancinhas Tô passando mal Tô passando mal Quando eu vi o tamanho da cabeça do seu p*** Tô passando mal Tenta malventa 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 malvada Prava na ponta da prava na ponta da prava na ponta da pica e não para Olha o cabelinho do arte Prava na ponta da prava na ponta da pica e não para Elas vão jogar xerefa Pode jogar mina sapeca Mas o Didi que tá tocando E você vai sensualizando Joga rabirta, joga chachota Joga rabirta, joga chachota Foi por cima da minha perota Joga rabirta, joga chachota Joga rabirta, joga chachota Por cima da minha perota Joga rabirta, joga chachota Joga rabirta, joga chachota Eu ato um artista Joga chachota, por cima da minha perota Joga a rabita, joga a xoxota, joga a rabita, joga a xoxota, joga a rabita, joga a xoxota Pra cima da minha perola Os amigos chegam no baile, cacoque com pente de dita Os amigos chegam no baile, cacoque com pente de dita O chopeaga passa água, quem é o Pertão, então O chopeaga passa água, quem é o Pertão, então Valeu J-Babe, tamo junto, sou puto Ela passa jogando a xereca, garaja Passa jogando a xereca Ela passa jogando a xereca Ela passa jogando a xereca, garaja Passa jogando a xereca Valeu Wallace Faz o meu pino de bola Quem tá bom na bunda dela Ele faz o meu pino de bola Olha o BL, tamo junto Meu pino de bola Ei! Bom na bunda dela Ele faz o meu pino de bola Vai! Senta aí e rebola Ela senta, senta aí e rebola Faz o meu, faz o meu Ela senta, senta aí e rebola Ela senta, senta aí e rebola Faz o meu, faz o meu Ou faz o meu pino de bola Essa morena tá foda, essa lourinha tá foda Cê tá gostosinho e faz Maria Maria Luiz Bittencourt Essa novinha tá foda, essa novinha tá foda Cê tá gostosinho e faz Olha o JKR Olha o trobo de Cabo Frio Eu conheci no mamãe que vai cansar Que hoje eu desitaria e ele vai te botar Que hoje eu digitaria e ele vai te soltar Eu gostei daqui Olha o Vivi Eu gostei daqui Eu gostei daqui Eu gostei daqui Eu gostei daqui Alô pra Leticia Souza Por que tu faz assim? Em pina me chama Sensualiza Sensualiza pra mim Sabe que eu tô gostando Brota na base Vem pra minha base Fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo Tu é safadona Senta em cima de mim Desce na pica 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 Riado Ó Pramos Cris Assalto sagoa Assalto Passa Valeu, Alisson Pink Black Lança Fica renda igual criança Valeu, Carolina Cê tá no peru e nunca cansa Vai, cê tá, cê tá, vai Cê tá no peru Moleque da praia Era pura perfeição 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 Ela é pura perfeição Ela é pura perfeição Ainda é de favela Os fricas cheias de tesão As qualidades Você não sabe o que ela faz Você não sabe o que ela faz Faz um chupiquete Boca louca Chacoalha a boca E vem cá Viva Faz um chupiquete Boca louca Porque borra Porra louca Chacoalha a boca E vem cá Viva Viva Mais um chupiquete Viva 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 Toma pica Toma pica xerequinha Toma pica xerequinha Toma pica xerequinha Toma pica xerequão Valeu Danilo Magna Tamo junto Toma pica xerequinha Que porra de ficar parado eu vou movimentar O baile tá um mundo cheio de buçar pra dar A conhecida ali um abraço já veio me dar A voz um pouco alterada, embriagada Se o relacionamento acabou não fique mal Brota na perna, amor e sobe no meu palco Que o divinho vai cantar só pra você Aproveita vai beber Sacoa e a tereca no meu macete Receba uma parte de mim Soca a dona, 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 soca a dona Tentei que na sua mente só queria me fudir Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Toma, toma , toma Toma, toma Toma, Toma Valeu o Iago Alves Tem jeitão, valeu o DPH Bota as piranha pra sentar, porra Valeu com meus manis também, JP da aldeia Meu mano me vim de campos Valeu o Fabinho do corte, valeu o Beraldi Valeu também o Celsinho Vamos juntos, valeu o Sapão Que porra de ficar na vida Vamos de conflito, botou a fantasia Veio de uniforme, quando apareceu Já latejou meu pau Fez lembrar nosso ensino fundamental Na prelimina vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna Minha cabeça, tu vai gozar Essa mania de prender com a perna Minha cabeça, eu PH da linguadinha Que as pererecas choram É linguadinha, tá perereca Eu PH da linguadinha Se as perereca choram É linguadinha Que a perereca adorava A perereca choram Matéria de hoje Sexo na treta Matéria de hoje Avisalá, balda por cintã Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna Arrancou meu cabaço E me botou de 4 Botando pra fuder Arrancou meu cabaço E me botou de 4 Botando pra fuder Dejeitão, valeu JPH Bota as piranha pra sentar, porra Bota ritmado, ritmado A vida pra gerar o JPH Tá ritmando agora, tá? É melhor, ó Essa é a tropa do Kiel E só tem o menor putão Tem o mano PH E o LC malvadão Não podemos esquecer do LM cachorrão Essa é a tropa do Kiel E só tem o menor putão Tem o mano PH E o LC malvadão Não podemos esquecer do LM cachorrão Elas, 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 elas Ficam louca quando vê os menor no baile Pede pro DJ Kel em busca de sacanagem Pede pro PH E buscar de sacanagem Então piranha vem Pede pro D com a tropa então piranha vem Pede pro D com a tropa vai jogar pro DJ Kel Tá rando na piroca vai jogar pro LC Tá rando na piroca então piranha Vai que se inicia mais rápido Pede pro D com a tropa então piranha vem Pede pro D com a tropa vai jogar pro LM Tá rando na piroca Vai jogar pro D com a tropa Tô senta, tô senta, hein Vem sentando sua gostosa Peroca Peroca Faz o que tu faz de melhor Sentar que isso se acaba gostosa Vem sentando sua gostosa, rebola na piroca Faz o que tu faz de melhor, sentar com isso se acaba gostosa E eu sou putão e não aprendi a amar É só o sexo que costura ralar E dança sua sobra desde aqui sentando E dança sua sobra desde aqui sentando Tu vai sentar na piroca Tu vai perder com a tropa Eu sei que tu gosta Tu gostos Quivo assinei na boca Bukvukv Soul пойдem em richtig Risca, risca, xereca, quando vê o parafalo Então roça nos amigos da boca Roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Valeu, Pedro Lucas Valeu, Matheus Angel Valeu, HMC Latino O que faz, fala sai, fala sai, naça, daqui a cima da pinta, novinha Essa planta faz a posição A novinha que com a지가, novinha Essa planta tá cheio de tensão Evangelho, a viver, dancinha Apanha, Prelu 5,000, ela joga a cena leve agora pra prossego Essa banda sempre faz isso Onde o bagulho é CERÃO A 9 é ficar no que isso? Ela cai com o setor de preço Que fecho, Zepenso Ela é fraco como o setor de preço Que fecho, Zepenso Ela é fraco como o setor de preço Que fecho, Zepenso Ela é fraco que você to de preço Que fecho, Zepenso Então vai o GVH Marcos tá estirando pra ser Vale o Milan andam junto Que fecho, qual a vida tá gerando Gata rimando agora, tá? Book, Book, Book Book, Book… Que isca, isca, isca xereca quando vê o parafão Book, Book, Então roça no amigo e한다 boca Book, Book, roça no amigo e Coffee Roça no amigo Que isca, isca xereca quando vê oוג Olha o piquezinho, né, que ele fica, hein? Papu, papu, toma Olha o Carolina Silva Papu, papu, papu Chama que vem Papu, papu Tem um padrinho pra dinas aqui Tu tá valente no tech Então vai ficar na minha direção Pra gente fazer no sexo Tô no pontão pronto a te esperar Vai começar safadeza Agora é hora de aproveitar Esse momento de fraqueza Chama a RPH, chama Eu te convido pra brotar na minha treta Se tá pro frio, vem pra baixo do meu cobertor Eu vou foguetar, foguetar, só buceta E fazer todo esse frio Se eu virar Eu te convido pra brotar na minha treta Se tá pro frio, vem pra baixo do meu cobertor Eu vou foguetar, foguetar, só buceta Falou pra Maldemir Júnior E todo esse frio se virar Eu te convido pra brotar na minha treta Eu vou te apresentar o melhor bala do Rio de Janeiro Bracinho de grudar na minha treta Tu já sabe qual é o complexo da fé É o verdadeiro pute Eu vou foguetar na minha treta Eu vou foguetar, 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 foguetar Olha o Newbem, olha o Sufiuza Vai droga Olha o Vanderson Vai droga Vem, 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 caramba Não se apega Não se apega Não se apega Não se apega Olha o Jonas Olha o Ramon Gomes Olha a Rita de Campos Olha a Lizzy Lopes Olha a Rita de Campos 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 Olha a Rita Olha a Rita de Campos 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 Valeu Cabelinho da Urly Valeu Milena VDV Valeu Breno Marley Tamo junto Valeu Tatiana de Peçanha Tamo junto Valeu HM Silva Valeu JV de Campos Valeu Vivi Oliveira Valeu pra Cauã Claudiana Arias Tamo junto Valeu Liana Duarte Rapaziada, é muito alô rapaziada Agradecer rapaziadinha que tá sempre curtindo Compartilhando aí os trabalhos É isso mesmo rapaziadinha É só progresso Tropa do Kelvin Tamo juntando todos Valeu, até a próxima Tchau